O meio atacante Paulo Kraus, que foi contratado junto ao futebol paulista, ainda não se firmou no time principal e diz que vem encontrando algumas dificuldades para poder se adaptar. Mas com o passar do tempo, vai encontrando novamente o seu futebol e agora é lutar por uma vaga na equipe principal, pois a sua contratação foi para ajudar a equipe a conquistar bons resultados no campeonato estadual e na terceira divisão do campeonato brasileiro. O professor conversou comigo, eu tenho que respeitar o momento dos companheiros, o Léo veio bem no último jogo, tem o Juliano, o Araújo, a gente está servido de bons atacantes, então espero poder manter o trabalho e ir devagarzinho conquistando minha vaga novamente. É uma vaga que vale também uma Série C que vem pela frente, né? Não, com certeza, eu acho que o mais importante é o Rio Branco conquistar suas vitórias, né? E como atleta, como profissional, a gente quer estar sempre jogando no time titular, mas esse é o trabalho que cabe ao professor e ele sabe muito bem o que fazer e eu tenho que acatar as ordens que ele passa para a gente. Outro que também não se garantiu no time principal é o volante Paulo Almeida, que chegou no final do primeiro turno, mas ainda não mostrou um bom desempenho nos jogos. Paulo sabe que nessa reta final da classificação é preciso mais determinação de todos e com os treinamentos o grupo vai poder subir de produção. Nosso objetivo é conseguir a nossa classificação quanto antes, né? A gente tem mais um jogo importante aí e se a gente conquistar mais três pontos, acho que a gente vai estar bem próximo da classificação. Acho que o trabalho está sendo bom, tivemos uma semana bem proveitosa antes desse jogo, né? Quanto à equipe do Adesg, então é continuar trabalhando firme. O que é que falta para esse time se acertar, Paulo? Um pouco mais de entrosamento, né? Chegou muita gente nova, veio um de cada lado, então aqui praticamente ninguém nunca jogou junto, está se conhecendo agora. Então acho que a gente tem tudo aí para quando ainda restam três jogos para a fase de classificação, chegar bem, já todo mundo entrosadinho aí para esse quadrangular desse zíper que vai ser importante.